Mais de 20 pessoas morreram e 35 ficaram feridas nesta segunda-feira quando um ônibus saiu de uma estrada rural montanhosa no sudeste do Peru. As informações são da polícia e de autoridades de saúde. O acidente ocorreu antes do amanhecer, quando o ônibus que viajava entre duas cidades andinas perdeu o controle. O veículo capotou e caiu em um barranco de 200 metros de profundidade na região de Huancavélica. Um acidente na mesma região no mês passado deixou 13 mortos e 5 gravemente feridos. Os acidentes ocorrem com frequência nas rodovias peruanas devido ao excesso de velocidade, más condições das estradas, falta de sinalização e má aplicação das regras de trânsito.